Vai, vai, vai começar a brincadeira Tem um charanga tocando a noite inteira Vem, vem, vem ver o circo de verdade Vem, vem, vem brincadeira e qualidade Faço versos pro palhaço que na vida já foi tudo Foi soldado, carpinteiro, seresteiro, vagabundo Sem juízo e sem juízo fez feliz a todo mundo Mas no fundo não sabia quem seu rosto coloria Todo encanto do sorriso que seu corpo não sorria Vai, vai, vai começar a brincadeira Tem um charanga tocando a noite inteira Vem, vem, vem ver o circo de verdade Tem, tem, tem brincadeira e qualidade Fala o fole da sanfona, fala a flauta pequenina Que o melhor vai vir agora, que desponta a bailarina Que seu corpo é de senhora, que seu rosto é de menina Quem chorava já não chora, quem cantava desafina Porque a dança só termina quando a noite for embora Vai, vai, vai terminar a brincadeira Que a charanga tocou a noite inteira Dorme o circo, renasce na lembrança Foi-se embora e eu ainda era criança Dorme o circo, renasce na lembrança Dorme o circo, renasce na lembrança Dorme o circo, renasce na lembrança